Boa tarde galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, hoje eu estou aqui para postar mais uma videoaula sobre inversão de escalas Modos gregos Vamos postar hoje para os senhores a escala de Ré Lídio Que vai servir para o tom de Lá Maior Jônio Ré Maior Lídio, utilizada para o tom de Lá Maior Jônio Bom, eu vou postar nota por nota e os graus dessa escala para os senhores Ré Lídio para o tom de Lá Jônio Ré Primeiro Grau, Mi Segundo Grau Fá Sustenido Terceiro Sol Sustenido Quarto Lá Quinto Si Sexto Dó Sustenido Sétimo O Ré Me perdoem quais foi Eu confundi um pouco aqui Vamos voltar de novo Ré Primeiro Grau Mi Segundo Grau Fá Sustenido O Terceiro Grau Fá Sustenido Terceiro Grau Fó Sustenido Quarto Grau Lá Quinto Grau Si Sexto Grau Si Sexto Grau Dó Sustenido Sétimo Grau Ré O Terceiro Grau Vamos contar a escala sem contar as notas Me perdoem Me perdoem Ela vai ficar assim então Obrigado pela participação dos senhores Uma boa videoaula Desculpe os erros Mas essa aula não vai poder ser editada Bom, eu vou deixar aí uns telefones de contato com os senhores Para aulas particulares em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro De guitarra, violão, contrabaixo, banjo, cavaco e bandolim Só vocês contratarem o professor Rodrigo Músico Em toda a cidade do Rio de Janeiro Para aulas particulares Pelos telefones Meu celular é 865-00982 Meus convencionais são 3734-6520 Ou 386-929 Eu vou repetir O meu celular é 865-00982 Convencionais 3734-6520 Ou 386-929 Novamente repetindo Celular 8650-00982 Convencionais 3734-6520 Ou 386-929 Obrigado pela participação Os senhores têm uma excelente videoaula